Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. Quanto é 105 dividido por 2? Se você apoia esta iniciativa, deixe seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nesta divisão, 105 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 2 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em duas partes iguais. É bom que a gente conheça a tabuada de multiplicar do divisor. Vamos recordar juntos. 0 vezes 2 é 0, 1 vezes 2 é 2, 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 2 é 6, 4 vezes 2 é 8, 5 vezes 2 é 10, 6 vezes 2 é 12, 7 vezes 2 é 14, 8 vezes 2 é 16, 9 vezes 2 é 18. Agora que a gente tem a tabuada assim do lado, fica muito fácil. A gente começa olhando para o primeiro algarismo do dividendo. Como 1 é menor que 2 e ainda não dá, eu pego mais um algarismo, forma-se aqui o 10. Com ele dá para começar e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 2 dá pertinho de 10 sem passar? Professor, pode dar igual a 10? Pode, só não pode passar. Então, o número procurado é o 5. Beleza, escrevo 5 aqui no quociente. 5 vezes 2 é 10, aqui está. Aí eu faço uma subtração. 10 menos 10 é 0. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso esse 5 aí. Ficamos aqui com 0, 5, que é o mesmo que 5 mesmo. Aí eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 2 dá pertinho de 5 sem passar? Veja que 3 vezes 2 é 6 que passa. Então, o número procurado é o 2. Escrevo bem aqui. 2 vezes 2 é 4, aqui está. Aí eu realizo uma subtração. Muito fácil, porque 5 menos 4 é 1. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Professor, mas não tem algarismo visível para baixar. O que isso significa? Isso significa que na divisão de 105 por 2, o quociente inteiro é 52 e o resto é 1. Por exemplo, se você quiser dividir 105 livros igualmente entre duas escolas, cada escola recebe 52 livros e há uma sobra de 1 livro. Se você quiser verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você multiplica o divisor e o quociente inteiro, pega o resultado e adiciona a ele o valor do resto. Você deve encontrar o dividendo se tudo tiver sido feito corretamente. Eu estou dizendo para você que o dividendo, que é 105, deve ser igual ao produto do divisor, que é 2, e do quociente inteiro, que é 52, adicionado ainda do valor do resto. Se você precisar, verifique. Essa relação entre dividendo, divisor, quociente inteiro e resto sempre deve valer, ok? Bom, professor, e se eu estiver resolvendo outro tipo de problema e quiser continuar com a divisão? Aí você coloca a vírgula no quociente. Como não temos algarismos visíveis para baixar, a gente baixa o zero. Veja que formou-se aqui o número 10. Como eu baixei o zero, vou fazer a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 2 dá pertinho de 10 sem passar? Professor, pode dar igual a 10, né? Exato, só não pode passar. Então, o número procurado é o 5 de novo. Beleza, escrevo 5 aqui no quociente. 5 vezes 2 é 10, aqui está. Aí eu realizo uma subtração muito fácil. 10 tira 10, não sobra mais nada. Acabou. Não temos algarismos visíveis para baixar, não sobrou nada. Acabou. Por exemplo, se você quiser dividir 105 reais igualmente entre duas pessoas, cada uma recebe 52 reais e quanto, hein? E 50 centavos. Eu posso escrever um zero ao final de um número decimal sem alterar o seu valor. Agora, é importante que você saiba que para fazer referência ao quociente exato de uma divisão, a gente pode utilizar a forma de fração. Então, quando eu escrevo 105 sobre 2, eu estou fazendo referência ao quociente exato da divisão de 105 por 2. Como nós vimos, esse quociente pode ser expresso como 52,5. O zero ao final de um número decimal é opcional. Está na hora de dizer que esse vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo, você pode compartilhar o vídeo. Agora, se você é fera mesmo e quer continuar praticando, que tal realizar a seguinte divisão? Quanto é 1013 dividido por 2? Determine o quociente inteiro e o resto. Encontre também o quociente exato dessa divisão. Se você for membro aqui do nosso canal, você terá acesso a um vídeo exclusivo com a resolução dessa divisão aqui, passo a passo. Se você não for membro do canal, você ainda pode encontrar as respostas para essa divisão aqui na descrição deste vídeo. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!